Sentimento de arrufina, do período da conquista E essa é a delusão, que se achona Parece a batalha de milhão O grande é o meu coração, da lintura de um coreão Toda a ração, o povo me dará Já o caminho foi sem amor E essa é a delusão, da lintura de um coreão Toda a ração, o povo me dará Já o caminho foi sem amor E essa é a delusão, que se achona E essa é a delusão, da lintura de um coreão E essa é a delusão, que se achona 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 O poder da ciência, eu lembro a gente, o país do meu nome Venceu a resistência, o homem que me faz a vida O poder da ciência, o campeão de liberdade O meu nome tem que gostar, o campeonato vai dar pra vir pra mim